A partir de agora, estamos juntos e balançados. Obrigado pelo carinho da sua TV ligada. Geraldo Lys comandando o nosso Balanço Geral de São Paulo com as principais notícias do dia. Hoje esta terça-feira, dia 3 de dezembro, hoje se comemora o Dia Mundial da Doação. A gente vai falar também sobre isso e a partir de agora, juntos, as principais notícias do dia. E claro, as nove mortes em Paraisópolis. Ainda dando o que falar. Bem, vocês estão acompanhando porque a velocidade hoje da informação, ela é gigantesca. Novas imagens, novas, mostram o desespero, a violência e a truculência durante uma tentativa de fuga de quem estava no famoso baile da 17. Dá uma olhada. Você vê aí, isso é em um dos vídeos, né? A polícia está mantendo a versão sobre as vítimas pisoteadas. Os parentes estão aí revoltados, querem justiça. Hoje, inclusive, ocorrem dois sepultamentos. Você vai ter a cobertura completa. Eu e Renato Lombardi estamos juntos. Juntos a partir de agora. É um rápido intervalo comercial. E eu volto já a São Paulo. Próxima terça, 8h30 da noite, estreia Amor Sem Igual, a nova novela da Record TV.